Cego, abusado Chegou, meta É outra linha, cara O sonho delas, não tem rodês É o dogmão A patita safadinha me chamou pro rolê Me ligou de madrugada, quer fumar, quer beber Vai desandar no morro, tu vai pedir replay Vai ficar na tua mente aquela pintada que eu dei E sempre vai lembrar do dia que eu te machuque Ela quer transar, me chamou, mas vou ter Quer se aventurar, quer uma noite de prazer Quer fumar meu ice, quer curtir, quer beber E a sua PCT Machuquei, machuquei, achou cada parte Ela geme bem e me pede replay Machuquei, machuquei, ela ficou de quatro E pulei no talo, sem querer gozer Machuquei, machuquei, ela ficou de quatro E pulei no talo, sem querer gozer Machuquei, machuquei, ela ficou de quatro E pulei no talo, sem querer gozer Machuquei, 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 ela ficou de quatro Aquela pintada que eu dei E sempre vai lembrar do dia que eu te machuquei Ela quer transar, me chamou, pra foder Quer se aventurar, quer uma noite de prazer Quer fumar meu ice, quer curtir, quer beber E a sua PCT Machuquei, machuquei A chota da parte, ela geme bem E me pede replay Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro e pulei no talo Sem querer gozei Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro e pulei no talo Sem querer gozei Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro e pulei no talo Se querer gozei Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro e pulei no talo Se querer gozei Ela invê no beat Pra bom demais